Como apoiar os afronegócios? O que é importante saber do ponto de vista de quem vai começar uma startup, uma empresa? Quais as dificuldades mais evidentes enfrentadas e onde buscar apoio? No programa Santo Inovação, vamos conhecer mais sobre o afroempreendedorismo e sobre a Reafro, uma rede voltada a fortalecer esses negócios. São mais de 12 milhões de afroempreendedores no Brasil. O levantamento do SEBRAE aponta que, na maioria, mulheres estão à frente dos negócios, em grande parte abertos por necessidade financeira. Mais sobre essa realidade, sobre os desafios e como impulsionar os afronegócios e os afroempreendedores são assuntos no Santo Inovação, que começam agora. E para conversar sobre o tema, a gente recebe de maneira remota aqui a Aparecida da Silva. Ela que é presidente do Observatório Reafro, UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, e presidente da Rede Brasil Afroempreendedores, a Reafro. Esta catarinense é psicóloga cognitiva comportamental, atuando na área da saúde mental e desenvolvimento humano. Muito obrigado por aceitar o convite aí do Santo Inovação Aparecida e seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada, Felipe. É um prazer estar aqui na TVA com todos vocês e espero poder aí estar contribuindo para as informações que vocês buscam. Perfeito. Aparecida, vocês vêm se dedicando aí ao longo dos anos a identificar as desigualdades, né, e dar suporte, de alguma maneira, né, em forma de rede. Você poderia exemplificar para a gente aí qual que é o tamanho dessas diferenças? É possível dimensionar? Então, Felipe, eu, enquanto presidente da Reafro, né, a gente sentiu essa necessidade há muito, muito tempo. Então, desde 2015, que foi o início da Reafro, a gente vem formando essa rede para ajudar os afronegócios. E hoje a gente sabe, como tu falou, são mais de 12 milhões de afronegócios que precisavam desse apoio, desse fortalecimento. E a Reafro, ela veio para desenvolver e fortalecer e dar sustentabilidade a esses negócios do povo negro, né, esses afronegócios. Perfeito. Mas existe algum tipo de dado que exemplifica essa desigualdade? E por que a necessidade, né, de ter esse apoio, que é muito interessante, né? Existe algum dado diferencial, assim, em termos de desigualdade? É, Felipe, a desigualdade, ela sempre existiu em todas as áreas do, né, o racismo, em todas as áreas do povo negro sofre com isso. Não só nos seus negócios, como no trabalho, né, a gente sabe que hoje tem um nível muito alto de pessoas que os empregos são sobre o emprego do povo negro, sempre o povo preto, ele sofre com esse racismo, com essa desigualdade muito elevada, né? São mais de 12 milhões, hoje a população negra é 54% e a gente sofre isso muito alto. Hoje o nível de desigualdade é extremamente elevado mesmo, então é numa proporção de 10 para 30, né? Então a gente está sempre muito, muito abaixo de todo o processo que envolve tanto a cadeia produtiva quanto a cadeia de trabalho. E o que a gente pode fazer para tentar, pelo menos, minimizar, né, essa desigualdade, né, reduzir um pouco essa diferença para os afronegócios? Você acha que o caminho são as ferramentas digitais ou seria, primeiramente, o acesso ao crédito? Onde que você acredita que está a principal dificuldade e que poderia alavancar aí os afronegócios, Aparecida? Então, hoje, Felipe, assim, a gente sente muito a nossa dificuldade é de acesso ao crédito. A maioria do povo negro, ele tem essa dificuldade porque ele já vem de uma base que é uma base difícil de poder conseguir chegar, né? Porque, além do indivíduo negro, ele não conseguir muitas vezes acessar o crédito, ele não consegue nem ter uma educação financeira correta, ele não consegue ter uma base realmente que dê essa abertura para ele conseguir se desenvolver. Então, hoje, são mais de 14 milhões de negros que não têm acesso ao crédito e isso faz com que a gente não consiga se desenvolver. Então, assim, quando um afrepreendedor, ele começa o seu negócio, ele começa, muitas vezes, para poder alimentar a família, para poder ajudar a sua família. Então, ele não abre, ele não abre pensando que aquilo é um negócio, ele abre pensando que ele precisa sustentar, dar sustentação à sua família, alimentar os seus filhos, né? E isso faz com que existam muitos negócios, muito pequenos negócios do nosso povo, e são, às vezes, negócios potenciais, mas que não é visto nem pelo nosso povo, porque, muitas vezes, eles não têm esse entendimento. A gente vem de uma necessidade, não é de algo que faz com que a gente possa, não, eu vou montar, eu tenho um recurso para montar esse negócio. Não, a gente vem do nada para conseguir arranjar algum dinheiro, algum recurso para que isso possa dar sustentação às nossas famílias. Então, hoje, como vem muito de baixo, a questão do crédito, o acesso ao crédito é o mais difícil que tem para o povo, para o afronegócio, porque a gente já, como já vem com uma condição difícil, então já tem a dificuldade de acessar recursos. Eu vejo que é algo que mais impossibilita usar os negócios de crescer, de desenvolver, e a gente tem um potencial muito grande, mas essa questão nos impossibilita muito de avançar os negócios que o povo negro tem, né? Então, isso é algo que hoje a rede, a REAP, ela trabalha primeiramente no quê? Na questão de desenvolver conhecimento financeiro, para poder ajustar todas essas questões dos negócios, porque se a gente consegue entender como que funciona essa questão econômica, consegue, a pessoa consegue já ter um olhar diferenciado para o seu negócio. Então, a gente trabalha muito na educação financeira, a gente trabalha também muito na questão do desenvolvimento mesmo, das estratégias para poder desenvolver os pequenos negócios. A gente também acaba, muitas vezes, os negócios não são formalizados, isso também dificulta, muitas vezes, das pessoas de conseguirem algum tipo de recurso. Então, a gente formaliza também esses negócios, mas, assim, é ainda muito difícil, muito difícil, a gente conseguir, né, os negócios, os afronegócios conseguirem se sustentar, se conseguir se potencializar, porque ainda é muito duro a realidade que a gente vive. É muito duro, é muito difícil ainda de a gente conseguir avançar. Aparecida, você falou uma questão interessante que me chamou muito a atenção, é que surge da necessidade, né? Então, geralmente, quando surge da necessidade em comunidades ou, enfim, na realidade do afroempreendedor, vai trabalhar no ramo da alimentação ou vai trabalhar ali no ramo do artesanato, é o que tem ali na realidade, o que ele pode se virar para começar a empreender. E daí eu já venho com um levantamento que o Sebrae fez, que vem de encontro com o que você falou também da questão do crédito, que o percentual de acesso a crédito negado pelas instituições financeiras é superior em afronegócios, né, do que negócios tradicionais. Então, eu te pergunto, como mudar essa realidade, né, para a gente furar essa bolha? Existe o fundo financeiro aí da Reafro, eu queria te perguntar em que pé que anda isso daí, se já é uma realidade, se está em desenvolvimento, e como isso pode mudar essa realidade para que os afroempreendedores também possam ter acesso a crédito. Você acredita que pelo perfil de negócios também, Aparecida, justifica esse percentual de recusa maior para os afronegócios, por não ser de ramo de tecnologia, enfim, ou não? É uma questão racial mesmo? Hoje, 38,8% dos pequenos negócios do Brasil são afronegócios, e esses negócios, eles movimentam um trilhão de reais por ano no país, e esses pequenos negócios, né, então assim, muitos, muitos dos afroempreendedores, eles não conseguiram, eles tiveram acesso negado, né, a essa questão do crédito. Hoje, a Reafro, um dos objetivos da Reafro é realmente criar um fundo para que a gente possa ajudar esses afronegócios. Nós estamos em implantação, implementação desse fundo. Ainda a gente tem essa dificuldade. Mas, assim, quando tu fala, como que nós vamos estourar essa bolha? Existe, sim, ainda, existe uma dificuldade muito grande através, por conta do racismo mesmo, o racismo estrutural, ele ainda é muito forte, né, a gente tem muitos relatos de muitos empreendedores negros que já foram à busca de crédito e que, por ser negro, não conseguiram seus créditos. Então, isso é uma realidade, não é uma fantasia, não é a gente querer enfeitar ou romantizar as coisas, é a realidade. Então, assim, a gente tem essa dificuldade, muitas vezes, de acessar o crédito por ser negro, por não ter, muitas vezes, somente pela cor da pele e isso já nos dificulta o acesso ao crédito. Então, como que a gente vai estourar essa bolha? O que nós estamos fazendo dentro da Reafro é exatamente isso. Nós estamos buscando, primeiramente, desenvolver esses afro-negócios, esses negócios afros que eles mobilizam, eles movimentam uma cadeia produtiva muito grande. E esse movimento faz com que, muitas vezes, não é reconhecido, muitas vezes, nem mesmo pelo empreendedor, nem mesmo por ele é reconhecido esse trabalho que ele faz. Então, o nosso papel dentro da Reafro é estar trazendo todas essas informações, até porque hoje a Reafro é um sistema, ela tem uma escola de negócio dentro da Reafro, ela tem um observatório que está observando aonde que estão esses afro-negócios e como que está sendo gerido esses negócios. E, através de todo esse trabalho que nós fizemos dentro da Reafro, é que a gente vai poder conscientizar tanto esse empreendedor como a população em geral. Porque esses negócios, eles são negócios, muitas vezes, de muito impacto, que não é observado, mas são negócios de muito impacto, e que pode, se tiver algum tipo de incentivo, se tiver algum tipo de empurrão mesmo, esses negócios, eles podem fazer muito a diferença, não só na vida ou no contexto daquele afro-empreendedor, quanto em toda a cadeia produtiva em volta dele. Então, isso é muito importante, assim, a forma da gente poder furar essa bolha é ter essas iniciativas, é a gente conseguir formar esse fundo, né, que a gente está aí buscando, e também ter incentivo de algumas organizações, de políticas públicas também, que eu acredito que muito perpassa pelo processo da política pública, de também poder fortalecer aí e criar realmente uma linha de crédito para esses afro-empreendedores. Perfeito, Aparecida. Muito interessante, inclusive, no próximo bloco, a gente vai falar da questão da pandemia, como é que impactou, né, também os afro-negócios, né, que a gente falou da questão do crédito muito nesse bloco, e que foi uma das questões aí que o pessoal buscou muito, né, em todos os negócios, em todos os empreendedores foram atrás de crédito, mas como a gente percebeu, os afro-empreendedores tiveram um pouco mais de dificuldade, mas de uma forma mais ampla, como a pandemia impactou, né, os afro-negócios. A gente vai fazer uma breve pausa aqui, Aparecida, e a gente volta já já com o programa Santa Inovação aqui pela TVA. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA, hoje recebendo aqui a Aparecida da Silva, da Reafro, a gente está falando sobre o afro-empreendedorismo, e deixei no bloco anterior a questão da pandemia para a gente abordar com você, né, Aparecida. De que forma, então, a pandemia impactou as startups, né, os afro-negócios como um todo na sua visão? A pandemia, ela impactou muitos negócios, né, muitos negócios, só que a gente percebeu que os afro-negócios foram os mais impactados, e principalmente os negócios das mulheres, né, porque as mulheres também são as empreendedoras que mais estão à frente nesse processo da sustentabilidade. E essa pandemia, ela veio a impactar muito desses negócios, e no negócio do afro-empreendedorismo foi muito mais, porque já existia uma certa fragilidade nesses negócios, e com a pandemia, isso veio muito a poder, infelizmente, né, muitos negócios fecharam, muitos negócios não conseguiram dar continuidade, e infelizmente eles não conseguiram subsistir a esse processo pandêmico. Então, foi muito difícil, temos muitas pessoas impactadas, muito empreendedores impactados por esse, pela essa pandemia, mas nós estamos aí tentando reerguer muito dos negócios que foram impactados, para que a gente possa dar continuidade, né, talvez num formato diferente, até porque nós estamos num novo normal, e talvez esses negócios também tenham que voltar num formato um pouco diferente, para que a gente possa dar condição desses negócios, conseguirem subsistir. No bloco anterior, eu fiz uma pergunta, a gente acabou indo mais para a linha da questão do crédito, mas eu perguntei a respeito do uso da internet, das redes sociais, de aplicativos, e agora, pela sua resposta aí da questão pandêmica também, muito de migrar para o digital também, acredito que seja um caminho, né? Você acha que falta um pouquinho dessa questão de informação em relação ao digital para transformar esses negócios, ou pelo menos serem negócios híbridos? Muito, muito, Felipe. E tu sabe que nós trabalhamos muito nessa questão, e hoje também a Reafra, ela vem também com o programa de inovação e tecnologia, porque a gente acredita muito nisso, até porque esse novo momento da nossa vida é um momento tecnológico, e a questão digital, e essa questão de inovação, ela é muito importante para os afronegócios também. E nós acabamos de trabalhar aqui no programa Virando Onda, que foi um dos programas da Reafra, que ela trabalhou com a parceria da Amil, e nesse programa, a gente trabalhou muito as questões digitais, que foi a questão de divulgação dos seus produtos, de realmente transportar aquele modelo de negócio para o modelo digital, para o modelo mais tecnológico, para que a gente pudesse fazer a diferença, então entrar também nesse novo momento, porque hoje o processo da tecnologia, ela invadiu as casas, invadiu as empresas, invadiu os negócios, e é a nova era, é esse novo momento, então a gente tem que também trabalhar essas empresas em cima dessa nova visão de mundo, então isso é muito importante, hoje a questão digital para os afronegócios, e eu acredito que para todos os negócios, hoje a questão digital e tecnológica. É um caminho sem volta e a gente tem que olhar... É um caminho sem volta. E a Reafra, pelo jeito, está atenta a isso, e como você falou anteriormente também, dando todo esse suporte, esse apoio, e até eu queria entender um pouquinho mais como é que funciona essa rede da Reafra, porque ela é espalhada por todo o país, a Aparecida, ela não é um programa catarinense, é um programa nacional, e como é que funciona para o afroempreendedor catarinense participar, receber esse apoio em termos de informações, apoio financeiro, como que funciona? Tenta explicar um pouquinho para a gente de maneira resumida. Então, a Reafro, ela é uma rede de afronegócio nacional, ela está nacionalizada em todo o Brasil, só que hoje nós já chegamos em outras esferas além do Brasil, nós já estamos lá em Cabo Verde, nós já estamos em Angola, nós já estamos também fora do Brasil. Como que isso funciona? Em todos os estados, hoje nós temos 16 estados que possuem a rede, a Reafro, dentro desses estados, Santa Catarina também tem a Reafro, também está, ela está em Florianópolis, os diretores da Reafro estão em todo o estado de Santa Catarina, a gente conta com uma rede de diretores, e a Reafro, as Reafros nos estados, o objetivo delas é também impulsionar, desenvolver e fortalecer e dar sustentabilidade, ajudar em todo esse processo das empresas, das empresas, dos empreendedores negros. Então, o nosso trabalho é um trabalho de realmente, de fortalecimento desses negócios. Então, nós estamos, a nossa rede está crescendo, hoje ela é um sistema, que ela conta, não só com uma escola de negócio, com observatório, mas ela tem os programas de mentoria, que tem vários mentores, que prestam esse serviço para a Reafro, para poder também ajudar a dar esse impulsionamento às empresas, os mentores, eles estão ali fazendo mentoria nas empresas, trazendo estratégias, fortalecendo, corrigindo, ajudando mesmo as empresas a seguirem o fluxo correto, que elas precisam seguir. Muitas vezes a educação financeira, como eu falei lá no início, que é um problema para muitos, para muitos empreendedores, essa educação financeira de não saber gerir ou fazer realmente uma gestão correta da sua empresa. Então, a Reafro, ela vem trabalhar nesse circuito, né? Hoje, a Reafro, ela também tem uma TV, que a gente chama TV Reafro, né? Que ela tem programas todas as sextas-feiras. Ela também está aí com o canal, com esse canal de TV. Ela também trabalha toda essa questão tecnológica, também, através de um programa. E ela está se expandindo, cada vez mais, expandindo e abrindo também essa rede, para poder dar todo o suporte necessário aos empreendedores, aos afroempreendedores, para que eles possam também estar desenvolvendo seus negócios. Então, hoje, ela está em todo o Brasil, em 16 estados do Brasil. Nós estamos ampliando, né? Estamos ampliando a rede. E aqui em Santa Catarina, ela está em Florianópolis, né? A gente possa depois passar os contatos para vocês, que hoje a gente ainda está fazendo os contatos. Ela não tem uma rede fixa, mas ela tem a rede também, hoje, tecnológica. Pode-se entrar na Reafro, no site da Reafro, que lá tem todas as informações. Lá, todos que precisarem podem acessar, que a gente tem todas as informações e todo o sistema lá no site, de todas as Reafros. Acho que é o melhor caminho. O melhor caminho, acho que é o site mesmo, né? Aparecida aqui. Lá encontra tudo. reafro.org.br, né? Exatamente. Lá encontra-se todas as informações que necessitarem. Vamos falar um pouquinho do observatório, então, que você citou ali, o Observatório Reafro, né? O que ele se dedica mais? É mais na questão das pesquisas? Como é que ele participa de todo esse processo? O observatório, além das pesquisas que ele faz, ele tem uma equipe também de pesquisadores que fazem todas as pesquisas sobre esse tema. e ele também, além de ele fazer todo esse trabalho de pesquisa, ele também faz treinamentos, treinamentos para a escola, né? Então, a gente, todo esse observatório, ele traz todo esse tema do racismo, todo esse tema do empreendedorismo, todo esse tema que trabalha essa questão racial. o observatório, ele traz com muita força. E, além de fazer toda essa pesquisa, todo esse trabalho por todo o Brasil, a gente também faz treinamentos em escola. Então, a gente leva todo esse conhecimento para as escolas, para as instituições. Então, o observatório, ele não fica só na questão da pesquisa, pesquisa, mas sim também do treinamento para professores, do treinamento para técnicos, para escola, para todos que necessitarem conhecerem o tema, que é o tema sobre a questão racial. Infelizmente, a gente está chegando ao finalzinho do programa Centro Inovação, que foi muito esclarecedor, mas eu quero abrir espaço agora nesse final para você deixar um recado, uma mensagem para quem aí tem uma ideia, quer abrir o seu negócio, o seu afronegócio, se formalizar, crescer, dar oportunidade para outras pessoas para que cresçam juntos e tenham sucesso. Que recado você gostaria para a gente finalizar o programa de hoje? Eu quero dizer que eu também sou uma afroempreendedora, eu sei as dificuldades que tem para ser um empreendedor negro, a gente sabe muito da dificuldade, mas eu quero dizer que a nossa luta ela faz muita diferença, muita diferença, e que nós impactamos muito o mundo com o nosso trabalho, com os nossos negócios. Então, eu quero dizer para o povo negro que não desistam dos seus negócios, busquem ajuda, busquem conhecimento, uma das coisas fundamentais para que a gente possa fazer uma boa gestão do nosso negócio é ter conhecimento. E esse conhecimento vocês podem buscar através da Reafo, que a Reafo pode dar todo esse suporte necessário que vocês precisarem, ensinar, ajudar no processo de gestão para que vocês consigam estar desenvolvendo os seus negócios com força, com sabedoria, com conhecimento, que possam fazer uma boa gestão dos seus negócios e possam também impactar não só a família, a vida de vocês, quanto suas famílias, quanto a família de muitas outras pessoas. Então, assim, é difícil? É. Mas é possível. Eu sempre digo, se é possível para outros, é possível para nós também. Perfeito. Aparecida, gostaria de agradecer muito pela sua participação, desejar sucesso a Reafo, aos afroempreendedores, né? E dizer que aqui a gente está sempre à disposição de vocês para quando precisar, tá? Felipe, muito obrigada. Obrigada a toda a direção da TV, obrigada pelas pessoas que nos acessaram para falar um pouquinho da Reafo e quero agradecer a todos. Obrigada, Felipe. Nós que agradecemos. Agradecer a você também aí que nos acompanhou, mas antes de encerrar o programa, a gente vai ampliar um pouquinho, né? Essa abordagem, esse tema com o professor Jorge Dousan. Acompanhe. Aceitar a pluralidade é um pilar criativo. Uma pessoa criativa se alimenta de um universo diverso e por vezes desconexo. Buscar referências em outras coisas faz parte de uma rotina criativa. A gente não precisa gostar de tudo, mas precisa saber que existam outras coisas. No mundo dos negócios, a pluralidade, a inventividade, o repertório criativo que a gente tem vem ganhando força. E são vários segmentos que começam a aparecer. Isso trouxe para a gente noções de acessibilidade, o design universal e as prerrogativas de fazer com que o produto seja usado por todos. Isso começa a mostrar uma tendência interessante de consumo de produtos e serviços. Outros dois mercados que são legais a gente discutir aqui, o primeiro é o segmento, por exemplo, voltado ao mercado LGBTQIA+. E o afronegócio? São nichos de mercados tão específicos, com verdades tão bem estabelecidas, que é importante que a gente comece a percebê-los dentro de um cenário de mercado que comece a trazer um conceito bem utilizado nas feiras populares, que é a chamada concorrência perfeita. ou seja, eu preciso ter concorrentes, eu preciso que outras pessoas investam no mesmo negócio que o meu, que elas tragam produtos e serviços iguais no meu, que elas possam, inclusive, fomentar ainda mais outros negócios que espelham o que eu estou investindo. Para que isso? Para que a gente crie o estímulo do consumidor, para que o consumidor consiga perceber que o meu negócio não é um negócio isolado, mas que existe já uma malha de prestadores de serviços e produtos similares ao meu e que ele pode consumir em qualquer lugar, em qualquer região. Isso é muito importante para você que está fomentando e investindo numa verdade sua, numa bandeira que você vem levantando e defendendo. No mercado cujo nicho é tão específico que você sozinho não dará conta. É preciso que outras pessoas também investam ali. Dessa forma, uma dica que eu trago para vocês é buscar no seu estado, principalmente no nosso aqui em Santa Catarina, e isso tem aqui, os grupos de trabalho, os chamados GTs. Eu conheço o GT, por exemplo, que trabalha com o termalismo. Eles se ocupam de discutir, de trazer políticas públicas, de fomentar políticas públicas melhor, voltadas a esse nicho de mercado. Da mesma forma, o GT da diversidade, por exemplo, que vem levantando bandeiras voltadas a esse segmento LGBTQIA+, e porque não afronegócio. Então é legal buscar quem está fomentando isso, quem está discutindo isso. Traga, soma forças. E é claro, olhe com bons olhos para aquele teu concorrente. Ele, com você e com o outro, vão gerar um mercado forte e potente para que você viva do seu negócio. Obrigado, Jorge Dousan. Obrigado a você também que nos acompanhou aqui pela TVA. E nos vemos num próximo Santa Inovação. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho